Inclusive, a Aline mandou uma mensagem, ó. É um ser iluminado por mais Julietas nesse mundo. Que demais. Sabe assim, ontem eu consegui fazer muita coisa por muita gente ontem, né? Ajudar amigos, a gente tem o nosso amigo Tenente Azevedo, que é o presidente da nossa instituição, que passou por um problema grave de saúde. Então, quando a gente consegue... Ontem eu olhei e digo, gente, eu tô rindo, me olhando no espelho, eu tô feliz. Quando tu consegue ajudar as pessoas, tu enche o teu coração, sabe? Eu sou assim. E ninguém me muda. E às vezes eu digo, não vou fazer. Mas eu tenho que fazer. E o meu marido é a mesma coisa. Também ele é professor numa escola, Jaime Monteiro, uma escola municipal aqui de Rio Grande. Ele faz tudo pelos alunos. Eu sou costureira também, né, gente? Voluntária. Eu costurei muito na pandemia pros hospitais. Aquelas roupas de médico, aqueles uniformes azuis, brancos. Eu e o grupo de voluntárias costureiras, nós costurávamos. Eu costurava a noite inteira. Um dia eu olhei, olhei um clarão na porta, eu digo, nossa, eu costurei toda noite. E nós levávamos uniformes pra médico, pros enfermeiros, pra todo mundo. A gente costurava de graça. Eu ia no Ministério Público, eu pedia pros motores, gente, me deem tecido. Eu preciso de tecido. Aí eu exibidava o tecido, eu cortava lá no hospital universitário, lá no CC Marco, lá no Barcelos, uma pessoa maravilhosa. E nós costurávamos a noite inteira e levávamos 400, 600 roupas. Fazíamos vaquinha com o pedal Quarta-Vento, com o Roger Lopes, também uma pessoa voluntária. E cada vez a gente conseguia mais e levávamos pro hospital. Costuramos muito na pandemia. Costuro pro HU também, pra maternidade, os bebês saem com a minha roupa. Faço tipo top, faço manta, e aí eu tô por aí. Mas sou jornalista ainda. Pois então, a gente perguntou...